Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal Televizona e muita gente tá se perguntando por que o Casos de Família acabou. E nesse vídeo eu vim contar mais detalhes sobre essa história, como vai ficar a grade de programação do SBT com o fim, né, do Casos de Família e ainda o que a Cristina Rocha vai fazer a partir de agora. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder quando rolar vídeo novo por aqui sobre tudo que tá bombando no mundo da TV. Bom, um dos programas mais tradicionais do SBT chegou ao fim após 18 anos no ar. O Casos de Família estreou no dia 18 de maio de 2004 e todos os dias debatia temas que faziam parte do cotidiano das pessoas. Claro, né, contava com a participação de convidados que vinham contar aí as suas histórias para os telespectadores, pra plateia e também pra apresentadora Cristina Rocha. E foram tantos casos que, olha, às vezes a gente até desconfiava e achava, né, que algumas histórias mostradas no programa poderiam aí ser armadas ou então combinadas pela produção. Também, né, sempre rolava alguns casos aí que era tão engraçado, mas tão engraçado que até gerava diversos memes pela internet. Neném não é notebook, né? É Nightbrook! É sim, é Nightbrook! Eu fui comprar o Nightbrook! Aí ele chegou e a porta era tão fácil que ele meteu o pé pra bluuu! Como é que foi? Bluuu! Ui! Eu nem perco! Parque horrível! Gente! Inicialmente o programa foi apresentado pela Regina Volpato e foi inspirado aí no programa venezuelano que também se chama Casos de Família. Esse programa foi exibido pela emissora Venevision que ficou no ar aí até 2015. A Regina marcou a época no programa, né, já que ela apresentava os casos aí com muita elegância e sempre querendo diálogo entre os convidados e não gostava nem um pouco de brigas e discussões no palco da atração. Muito obrigada a todos vocês por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado da participação no programa. Pra quem tá em casa, muito obrigada pela companhia e fique com Deus. Nessa época, a Regina até saiu do programa porque ela gostaria de fazer coisas novas na carreira. Depois da passagem pelo Casos de Família, ela também foi apresentar programas na RedeTV e atualmente é apresentadora aí do programa Mulheres, lá na TV Gazeta. Com a saída da Regina em 2009, a apresentadora Cristina Rocha foi escalada e assumiu o programa aí, ficando por 13 anos à frente do Casos de Família. De lá pra cá, né, o programa ganhou um novo tom e se antes dava mais espaço pras conversas, com a chegada da Cristina, os convidados começaram a se exaltar na hora de contar as suas histórias. As conversas deram lugar ao bate-boca, com um convidado falando em cima do outro. A participação da plateia também foi ganhando mais força, né, pra que as discussões também tomassem conta do programa, gerando um clima aí mais polêmico. E os temas também foram ganhando aí uma pegada de humor, pra garantir aí uns pontos a mais na audiência. Como, por exemplo, estou desconfiada que meu marido é o Batman. Não pode escurecer que ele desaparece. Tem uma cama redonda a minha sogra, porque cobra só dorme enrolada. E ainda, minha filha pega mais ladrão do que a própria polícia. A Cristina também fez muito sucesso, porque gritava, né, com os convidados, expulsou participantes do programa, e todo mundo ria também, né, com as caras e bocas que ela fazia, escutando as histórias do programa. Vale lembrar também que o Casos de Família não foi o pioneiro nesse tipo de programa, onde o debate sobre os temas da sociedade estava em pauta. Esse tipo de programa já faz muito sucesso aqui no Brasil, desde os anos 90, quando a apresentadora Silvia Popovic estreou no SBT, em horário nobre, com esse formato de programa, e depois foi pra Band, em 92, ouvir mais histórias e depoimentos dos convidados, também da plateia, né, por quase 20 anos, nas tardes da TV brasileira. Em 97, esse formato também ganhou um novo ar e preferência do público, com a estreia da Márcia Goldsmith no SBT, que ficou marcado aí pelos barracos e brigas no palco do programa. E depois também foi fazer esse mesmo tipo de programa lá na Band, com o A Hora da Verdade, e também o Márcia, que ficou aí por muitos anos no ar, concorrendo com o próprio Caso de Família. E até a Record e a RedeTV também resolveram aí tentar ganhar audiência com esse tipo de programa. O Wagner Montes apresentou o Verdade do Povo, em 2003, lá na Record. E o João Kleber comandou na RedeTV o canal aberto, de 2001 a 2004. E depois o Você na TV, que ainda até continua no ar, né, desde 2013, apresentando aí casos bastante suspeitos, diga-se de passagem. E durante as últimas décadas, esse tipo de programa também acabou sempre deixando uma pulga atrás da orelha, gerando desconfiança com alguns convidados que iam até esse tipo de programa dar os depoimentos. O próprio Caso de Família gerou algumas controvérsias aí ao longo desses anos, em que ele esteve no ar, né, já que existiam várias notícias da imprensa acusando a produção do programa de pagar aí pra que esses convidados fossem forjar algumas histórias no palco do programa pra elevar a audiência. Além disso, outras notícias também dão conta, né, que a produção do Caso de Família chegou até a ir em comunidades recrutar pessoas carentes pra ir pro palco do programa pra dar esses depoimentos que muitas vezes foram completamente inventados, já que essas pessoas muitas vezes não estavam passando por aquela história que eles estavam dividindo lá com todo mundo na TV. Tanto que algumas vezes algumas pessoas acabavam aparecendo no Caso de Família em outras atrações da TV brasileira, como por exemplo o programa do Ratinho, o Você na TV e até o Teste de Fidelidade da Rede TV dando depoimentos totalmente diferentes. E tanto lá na Venezuela como aqui no Brasil, o Caso de Família tentava solucionar os casos que eram apresentados, né, durante o programa, também com a participação de um psicólogo. No caso, a doutora Anaí aqui no Brasil que tava no programa desde o início e claro também, né, ficou famosa por conta das participações no programa. Em entrevista ao Portal Terra, a doutora Anaí disse que pegaram sim muitos casos combinados, mas não eram combinados pelo programa e sim por eles mesmos. Ou seja, os próprios participantes combinavam ali, né, por farra ou então pelo cachê pra ir na televisão. Segundo ela também, ela sempre sabia do tema na hora da gravação ouvia tudo e dava ali, né, o seu feedback pros convidados. Com o fim do programa, a doutora Anaí vai seguir com o canal dela aqui no YouTube e também vai lançar um novo livro de cursos online. Já a apresentadora Cristina Rocha contou em entrevista ao Hugo Gloss que o fim da atração se deve ao formato engessado do programa, já que nesses 18 anos aí de Casos de Família, o programa sempre teve o mesmo formato que eu já expliquei aqui no começo desse vídeo. Ou seja, né, sempre com convidados contando as suas histórias. Ela também contou que esses temas começaram a se repetir, né, e muito ao longo desses anos e outro ponto que a Cristina destacou foi a falta de investimentos do SBT no programa Casos de Família. Ela contou que até pediu novidades pro programa, como, por exemplo, fazer o Casos de Família fora dos estúdios do SBT em outros estados pelo Brasil e até também ter mais chamadas do programa durante a programação do SBT. Mas, segundo ela, nada disso foi aprovado e ela teve que se adequar e se contentar com o formato de sempre do programa a pedido da direção. Mesmo ela querendo fazer coisas novas no programa pra reciclar, né, o Casos de Família, ela não conseguiu fazer nada de novo. A Cristina também disse que já estava, né, sentindo que o fim do programa poderia estar próximo, já que ela estava percebendo aí constantes mudanças de horário na grade de programação do SBT. Já que, né, o Casos de Família mudou aí de horário várias vezes durante os últimos anos. Se a gente for analisar aí de 2011 pra cá, o programa passou por 12 mudanças de horário, chegando até a ser exibido às 11 da noite uma vez por semana, por exemplo. E, claro, né, com essas constantes mudanças a audiência também, né, foi aos poucos caindo e o programa infelizmente chegou ao fim. O último programa vai ser exibido no dia 7 de setembro e não ganhou nenhum tipo de despedida, já que a última gravação foi feita como se fosse só mais um programa normal. Ainda contratada pelo SBT, a Cristina diz que o fim da atração também marca um recomeço na carreira dela e que a equipe do programa era muito unida e o que vai fazer mais falta, segundo ela, é o convívio com a equipe. A Cristina também diz que não gosta que coloquem rótulos nela como a apresentadora de um formato só. Ela também tá com muita garra e quer fazer coisas novas na TV. E no próprio SBT, ela já fez alguns programas como o Povo na TV, o Jornalístico Aqui e Agora e vários outros programas de entretenimento como o TVPol, o Alô Cristina, o Fantasia, o Programa Livre e também o Quem Convence Ganha Mais. Ela continua na SBT, já que ela tem um contrato por tempo indeterminado, ou seja, sem prazo pra acabar. E vale lembrar que outros programas tradicionais do SBT também já ganharam algumas mudanças, como por exemplo o Esquadrão da Moda, que ganhou novos apresentadores, eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Tem a Patrícia Bravanel ocupando o lugar do pai dela no programa Silvio Santos e que inclusive não tem data pra voltar ao ar também. E provavelmente se rolar uma aposentadoria por parte do Silvio Santos ou algo nesse sentido, a Patrícia é quem deve ficar com o programa dele e também com esse horário pelo andar da carruagem. Recentemente também rolaram algumas especulações que o Celso Portioli deu uma declaração polêmica dizendo que iria se afastar da TV e não queria mais apresentar nenhum novo tipo de programa e que a vontade dele seria se ausentar por um ano pra tirar um ano sabático e fazer coisas novas na vida pessoal. Ainda também tem toda a história de que a Eliana pode estar de saída do SBT e indo pra Globo mas até agora não tem nada de oficial mas a fofoca tá rolando solta e pelo jeito o SBT anda em tempos turbulentos e o que você achou do caso de família acabando? Tava na hora já de acabar? Precisa de uma nova apresentadora? O programa deve voltar ao ar? Me conta aí nos comentários que eu quero saber muito a sua opinião. Bom, eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo já deixa o seu like se inscreve aqui no canal também pra não perder quando rolar vídeo novo por aqui porque eu tô sempre falando sobre as notícias e as curiosidades que estão bombando no mundo da TV até o próximo vídeo tchau tchau!